33 é o DDD 99111443 É nessa hora que vem para o estúdio o diretor de jornalismo que ainda não chegou e Lamonnier para acompanhar os insights, as poesias, tudo que aparece aqui inclusive, como é o nome da palavra diretor que o senhor falou aqui que o pessoal já está me perguntando, pediu para repetir a palavra que estão pesquisando a palavra sobre as nuvens A nuvem é o que? Ele deixou o comando lá, né? Eu estou no piloto automático aqui, meu diretor, você me deixou sozinho? Ele costuma sair assim? Ele não quer falar, então deixa Vamos lá! Boa tarde a todos, especialmente aos telespectadores do Vale do Aço Hoje é aniversário do nosso cinegrafista Rodney Ferreira que sempre nos abrilhando com belíssimas imagens de patinga e região Eu, diz Dani, vírgula, em nome da nossa equipe Te desejo, Rodney, muitas felicidades, saúde e prosperidade Continue sempre a ser o profissional dedicado e competente que é Parabéns Rapaz, o GA não pôs nem um parabéns para o Rodney O GA não pôs parabéns, não pôs palmas O diretor não me responde Quando é que eu posso pedir para o Jarão voltar? Não volta por agora não, né? Hã? Volta não, ele está em outro horizonte Ô Rodney Ah, não vem falar comigo agora não, diretor Agora não, quero conversa com você não Parabéns, estou falando do Rodney agora Vamos só nós dois conversar, Lamoneira O Rodney é gente boa, né? Parabéns, Rodney Que Deus te abençoe, fi Aí, ó Esse é o diretor, esse é o pesado Diretor de jornalismo, pode falar Alô, Júnior, vem pra cá, Júnior Ô, Rodney Lamoneira, vamos dar um pix pra você aí É de um real, ué Dá nada, não Próxima, parabéns pra ele, esse cara é fera Outra pessoa Que também faz aniversário aqui na TV É a carismática Poline Kenia Poline Nasceu pra sorrir Já viu ela alguma vez não sorrindo? Aqui, é verdade Primeira vez que ela não sorri Logo no dia do aniversário dela, Dani Pensa numa menina que tem uma risada bruta Ela sempre nos contagia com muitos risos e gargalhados Engraçado, né? Agora ela não tá rindo, mas Arruma um vídeo dela aí, Dani Ela rindo, essa é fera Parabéns, querida Que você continue sempre a ser essa pessoa animada e cheia de astral Que é A equipe de jornalismo te adora Beijos E adora mesmo E é legal uma pessoa dessa Porque às vezes você chega num ambiente Sim, tem gente que tem maneiro de chegar Num ambiente mais acuado Mais arredio Tem gente que passa direto no cumprimento Tem gente que tem um rei na barriga Outros é porque são sem educação mesmo Nunca teve educação na vida Mas quando a pessoa entra assim Ela tá Ela tem O diretor Ela tá É ela mesmo É porque ela não tá sorrindo, diretor Mas é ela mesmo É Aí o meu diretor Como eu tava dizendo aqui Isso me atrapalhou É A pessoa quando chega assim Num ambiente sorrindo Você de casa Você acompanha no balão geral Olha pra pessoa que tá aí com você Assistindo o jornal Faz uma pergunta pra ela Se ela prefere ver você Com a cara fechada Ou sorrindo Faz aí Faz aí que eu tô esperando a resposta Pode mandar a resposta também pra mim No whatsapp aqui Você prefere o que Lamoni? A pessoa sorrindo Ou com cara fechada? Hein? Vamos fazer uma pesquisa aí no News Vocês preferem a pessoa que cumprimenta você Ou a pessoa que passa direto? Hã? É Que Nico Nico sou eu, rapaz Ah, o Niquim não gosta de quê? Não, o Niquim cumprimenta todo mundo É Do jeito dele, né? Mas ele cumprimenta Lamoni Tem que cumprimentar Um beijo pra ela Poline Olha o nome dela Poline Kenia Cê tá doido? Ó, já recebi foto dessa gatinha aqui, tá? Boa tarde, Nico Olha eu de novo E eu sempre digo Venha Todas as vezes Tô ligada no seu programa No nosso Nico, manda um alô pra minha bisavó Deca de novo Manda alô Ó, bisavó gostou do abraço, né? É alô que ela pediu Alô, bisavó Nós tamo junto Eu e minha avó Nana Queremos ver a sua dancinha Ó, eu tinha um abraço Eu tinha esquecido Ah, por isso que cês não tavam respondendo Cês tavam na votação da dancinha Eu esqueci Próxima Tomara que hoje não tenha Tô bem cansado Vê lá, maninho Oi, Nico Até que enfim chegou o melhor dia do BG Que melhor dia do BG? O dia que você arrasa ainda mais com a sua dancinha Que é tudo de bom Vocês são ótimos Se depender da audiência Dançarei E eu tô feliz Depois que criaram o aplicativo Pro pessoal ganhar dinheiro dançando Que ninguém me critica mais Tem um que... Eu não ganho dinheiro dançando não Pô, eu ganho dinheiro aqui na TV Lester Mas eu comecei Eu sou o precursor Eu e Shakira Dá dancinha nos negócios de aplicativo Só que a Shakira ganhando dinheiro Eu não ganho não Boa tarde, Nico Queria te pedir pra mandar um feliz aniversário Pro meu esposo Edivaldo Que está completando 51 anos Sou a Graziele do Vila Issa Estamos juntos Um beijo pro Edivaldo 51 anos Eu vou chegar lá em outubro, hein Ô Edivaldo Um beijo pra Graziele Aí, ó Isso que é dancinha Isso aqui que é dancinha Aqui Aqui eu sei o que que tá aqui sem olhar Arroz Aquele negócio Que é feito com frango Minhoque? Estrogonofe, Lamonier E... Não sei o que Põe azeitona, né E batata palha Feijão não, Lamonier Feijão não põe não Olha a montanha de azeitona que tem aqui, ó Pode colocar azeitona, diretor É com caroço ou sem caroço Do jeito que a pessoa quiser, né, Lamonier É O bom da... O bom... Cogumelo, ó Que menino É champignon que fala, rapaz Esse cara estraga a receita dos outros Ó, você é de casa O homem tá mandando colocar cogumelo Champion Que chama É... Champions O bom da... Da... Azeitona com caroço É quando a gente esquece que ela tem caroço Não é, Lamonier? Aperta uma vez assim Deixa eu ver lá Vamos uma mensagem, Alice Boa tarde, Nico Tudo bem? Eu tô jóia Agora, então Sou Alice do Barra Atalá Estou aqui almoçando É... É... Estou aqui almoçando E assistindo o seu programa Que é nota mil Nico Hoje é de dança E não sei ainda se é Dança pra nós aí Ela falou Mas não sei ainda se é Estamos no segundo turno da votação Sobe pra mim aqui, ô, Gé Sobe pra mim aqui, ô, Gé E não sei ainda se é